Você se sente perseguido quando olha aquela foto no Instagram e ela está lá, bem embaixo do seu queixo. Aí você olha no espelho e ela está lá de novo. Pois é, aquela papada que temem aparecer nas fotos e no espelho é um incômodo, né? Mas olha, eu estou aqui para te dizer que isso pode mudar. Eu me chamo Leilani Catricala, sou médica dermatologista e a boa notícia é que existem maneiras eficazes para resolver esse problema. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Se você está buscando maneiras de se livrar desse incômodo e conquistar um contorno facial mais definido, a hora é agora. Se o motivo da sua papada é por causa de gordura, podemos utilizar o fotona Dynamics NX. Com a ponteira NX Runner, conseguimos atingir a gordura de forma muito eficiente, sem o uso de injetáveis. E já na primeira sessão, o paciente consegue ver a diferença. A quantidade de sessões varia da medida da prega da gordura. Por exemplo, se a prega tiver 1,5 cm, demanda menos sessões do que a prega de 3 cm. Agora, se o motivo da sua papada for a flacidez, ou seja, ficar com uma pele sobrando embaixo do queixo, nós podemos utilizar a ponteira Tihanner, também do laser fotona, e dependendo do grau da flacidez, podemos associar o uso de bioestimuladores injetáveis, tanto o escúlpita e o radiesse, como os fios também. Com o protocolo Tide Sculpting, podemos associar também as duas ponteiras para tratar a flacidez e a gordura em uma associação. Algumas pessoas têm a impressão de ter papada, mas na realidade é a falta de projeção óssea. Ou seja, essa região do terço inferior do rosto, ela é mais curtinha. Nesses casos, conseguimos definir melhor o mento e a mandíbula com preenchimento de ácido hialurônico. Em alguns casos, até mesmo o radiesse pode melhorar a definição facial. Então, o melhor tratamento para a sua papada realmente vai depender da razão pela qual ela está aparente. A consulta com o médico dermatologista é indispensável para a discussão de qual o melhor protocolo de tratamento para você. Se você gostou desse vídeo, não deixe de inscrever no canal e de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto